Existem forças que regem o universo, energias que estão em constante movimento e que têm o poder de moldar a nossa realidade. Essas forças são grandiosas, incompreensíveis para muitos, mas perfeitamente acessíveis para aqueles que têm a chave para abrir os portais da abundância e da prosperidade existentes no universo. O que vou revelar hoje é um segredo guardado por muito tempo, um acordo poderoso com as forças superiores de luz, que pode mudar sua vida financeira para sempre. Esse pacto é feito com fé, respeito e comprometimento, e seus resultados são garantidos para aqueles que seguem com o coração aberto e a mente pronta para receber a prosperidade. Estamos falando de um pacto espiritual, uma aliança entre você e essas forças que querem te ver prosperar. Não estamos aqui apenas para pedir, mas para nos alinhar com o fluxo natural de abundância, que é o direito de todos que se abrem a essa vibração. Ao firmar este acordo, você estará entrando em um novo ciclo, onde a riqueza flui para sua vida de maneira constante e surpreendente. Esse acordo exige mais do que apenas desejos superficiais. Ele precisa ser feito com intenção clara, com uma alma aberta e coração puro. Você precisa acreditar que a riqueza é algo que já está reservado para você, e a partir do momento que firmar esse compromisso com as forças de luz, sua vida mudará para sempre. As forças superiores de luz são energias benevolentes, conectadas ao divino, que guiam o destino dos que estão prontos para receber as bênçãos que o universo tem a oferecer. Quando você firma um acordo com essas forças, está se alinhando à frequência da abundância e abrindo as portas para a riqueza que está esperando por você. Muitos já experimentaram essas mudanças incríveis em suas vidas, vendo suas contas bancárias crescerem, suas dívidas desaparecerem e oportunidades surgirem de todos os lados. Agora é sua vez de acessar essa energia poderosa e mudar o seu destino. Esse pacto é mais do que uma simples oração ou um pedido. Ele é um compromisso entre você e as forças que governam a prosperidade. Ao fazer esse acordo, você está dizendo ao universo que está pronto para receber, que está preparado para viver em um estado constante de abundância e que vai honrar o fluxo de riqueza que virá até você. E acredite, esse fluxo é real e está mais próximo do que você imagina. Nos próximos minutos vou te guiar através de um processo profundo de conexão com essas forças de luz. Vamos preparar sua mente e seu espírito para receber tudo o que você merece e deseja. A partir do momento em que você firmar esse acordo, as barreiras que impedem o dinheiro de fluir em sua vida começarão a cair e as oportunidades começarão a surgir, de formas que você jamais imaginou. Mas lembre-se, esse é um processo sério, que exige fé e constância. Não basta apenas ouvir, você precisa acreditar de verdade. Esse pacto de riqueza não é apenas uma promessa de dinheiro rápido, é um convite para viver uma nova realidade, onde a escassez e as limitações não existem mais. Estamos falando de um fluxo contínuo de prosperidade, que vai transformar sua vida financeira e te colocar em uma nova jornada de abundância. Muitos tentam, mas poucos sabem como verdadeiramente acessar essa fonte de riqueza universal. Hoje, eu vou te mostrar o caminho. Agora, quero que você imagine uma vida onde o dinheiro nunca mais será um problema. Onde cada necessidade financeira será atendida. Onde cada desejo será realizado. E onde a paz de espírito será sua companheira constante. Essa vida está à sua espera. E o primeiro passo é fazer esse acordo com as forças superiores de luz. É um pacto que não pode ser quebrado. E suas recompensas serão além do que você pode imaginar. Mas antes de prosseguirmos, quero que você saiba de algo muito importante. Para que esse pacto funcione, é crucial que você deixe um comentário abaixo, expressando sua gratidão pelo que está prestes a acontecer. Esse simples ato de fé e agradecimento é uma parte vital do processo. É como você selar o acordo com o universo, dizendo Eu acredito, eu confio, e eu sou grato pela abundância que está chegando. Faça isso com sinceridade, e você verá como tudo começará a mudar. Agora que você está preparado, é hora de iniciar o processo de conexão. Vou te ensinar uma oração poderosa, que deve ser repetida todos os dias durante sete dias consecutivos, sempre antes de dormir. Cada palavra dessa oração carrega uma energia transformadora, capaz de abrir os caminhos para a riqueza. Vamos iniciar essa jornada agora. Você precisa relaxar e elevar os seus pensamentos. Respire fundo por alguns segundos e quando estiver pronto, pode iniciar a oração. Forças superiores de luz, eu me apresento diante de vós com o coração aberto e a alma entregue, pronto para receber a prosperidade que está destinada a mim. Eu firmo um pacto com vós, sabendo que sou merecedor de toda a riqueza e abundância que o universo tem a oferecer. Aceito este acordo com fé e confiança absoluta. Iluminai meus caminhos e afastai de mim toda e qualquer energia que bloqueia o fluxo de prosperidade em minha vida. Eu aceito a riqueza que está destinada a mim, que a partir deste momento todas as barreiras financeiras comecem a cair e que as oportunidades de riqueza fluam para mim de maneiras inesperadas e milagrosas. Eu me comprometo a usar a riqueza que virá com sabedoria, gratidão e generosidade, sabendo que o fluxo de abundância é constante e infinito. Forças superiores, abri os portais da prosperidade para mim, deixai que o dinheiro entre em minha vida de forma abundante e contínua, mudando minha realidade financeira. Eu decreto que a escassez não faz mais parte de minha vida e que a partir de agora sou uma pessoa próspera e bem-sucedida em todos os aspectos, que a luz divina guie cada uma de minhas decisões financeiras, trazendo sempre o melhor para mim e para aqueles ao meu redor. A riqueza é minha por direito e com vossa ajuda eu manifesto agora a abundância em minha conta bancária, em minhas oportunidades de trabalho e em todas as minhas empreitadas. Eu agradeço profundamente por todas as bênçãos financeiras que já estão fluindo para mim. Sei que o melhor ainda está por vir e aceito tudo com gratidão. Forças superiores, eu peço que continueis a guiar-me e a proteger-me, afastando qualquer negatividade ou obstáculo que possa impedir meu sucesso financeiro. Que cada passo que eu der a partir de hoje seja em direção à riqueza e à prosperidade e que minha vida seja um reflexo da abundância universal. Eu libero agora todo medo e dúvida em relação ao dinheiro, sabendo que sou merecedor de toda a riqueza que o universo pode me proporcionar. Que as bênçãos financeiras cheguem a mim rapidamente e de forma surpreendente, transformando minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Forças superiores de luz, eu vos peço que toda resistência que possa existir em minha mente ou em meu coração, em relação à riqueza, seja dissolvida agora permitindo que a abundância flua livremente em minha vida. que cada escolha que eu fizer a partir de hoje seja abençoada com prosperidade e que cada ação minha resulte em mais sucesso, mais oportunidades e mais riqueza em minha jornada. Eu confio plenamente nas vossas mãos divinas, sabendo que tudo o que desejo em termos de abundância já está sendo realizado. Sou digno de uma vida próspera e cheia de realizações. Que este pacto sagrado se fortaleça a cada dia e que o dinheiro venha até mim em paz, alegria e harmonia, transformando minha vida em um testemunho vivo da vossa luz e generosidade. Eu finalizo este acordo com fé absoluta, sabendo que o fluxo de riqueza já está se movendo em minha direção. A partir de hoje, a prosperidade é minha. Amém. Agora que você fez essa oração poderosa, prepare-se para ver as mudanças acontecerem. O dinheiro começará a fluir para sua vida de formas inesperadas. E as oportunidades que você tanto aguardava finalmente se concretizarão. Não se esqueça de deixar seu comentário abaixo, selando esse acordo com gratidão, pois isso é fundamental para que as forças superiores de luz continuem a guiar o seu caminho. Que Deus te abençoe infinitamente em sua busca legítima por prosperidade e abundância.